salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal noite do dia 8 de fevereiro ele salvará o seu povo dos pecados deles Mateus capítulo 1 versículo 21 se forem questionadas sobre o que entendem por salvação muitas pessoas responderão ser salvo do inferno e levado para o céu esta é uma consequência da salvação mas não é um décimo do que está contido nesta bênção é verdade que nosso senhor Jesus Cristo redime todo o seu povo da ira vindoura ele o salva da condenação temerária ocasionada por seus pecados mas seu triunfo é muito mais completo ele salva seu povo de seus próprios pecados a doce libertação dos nossos piores inimigos onde Cristo opera uma obra de salvação ele expulsa satanás de seu trono e não deixará que ele seja o mestre por mais tempo nenhum homem é um verdadeiro cristão seu pecado reina em seu corpo mortal o pecado estará em nós ele jamais será expelido completamente até que o espírito entre em glória mas ele não terá mais domínio haverá uma luta pelo domínio a lascívia contra a nova lei e o novo espírito que Deus implantou mas o pecado nunca será superior de modo a ser o monarca absoluto de nossa natureza Cristo será o mestre do coração e o pecado deverá ser mortificado o leão da tribo de judá prevalecerá e o dragão será expulso professo o pecado domina se sua vida não é santa esse seu coração não está mudado você não é uma uma pessoa salva se o salvador não o santificou não o renovou não lhe deu uma aversão ao pecado e um amor pela santidade e ele não fez nada de caráter salvador em você a graça que não faz um homem ser melhor que os outros é uma falsificação sem valor Cristo salva seu povo não em seus pecados mas dos seus pecados a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor a parte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor Senhor se não somos salvos do pecado como esperaremos estar entre o seu povo Senhor salva-me agora de todo o mal e permita-me honrar meu Salvador e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Rendon e Spurgeon caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família tchau